O incidente aconteceu de repente. A Sandra tentou conter as chamas, mas não conseguiu. O veículo que ela usava para transportar estudantes ficou destruído. E ainda por cima, não tinha seguro. Agora os colegas estão se mobilizando para ver se eu consigo pegar um outro carro, né? Porque essa aí estava financiada. Veio pandemia, fiquei dois anos parado, renegociando com o banco. A Vanda Sandra teve perda total e a causa do incêndio ainda é desconhecida. Por isso, os colegas criaram uma campanha para arrecadar o dinheiro que ela precisa para comprar uma nova. A gente acredita que, contando com a solidariedade, que tirar a empatia do dicionário que a gente usou tanto durante a pandemia, foram dois anos sem trabalho. Esse ano está sendo um ano de tentar se recuperar do prejuízo financeiro. E agora, com essa fatalidade, a ideia é que ela consiga vencer e ela vai vencer. A gente vai dar esse suporte para ela. A gente conta com a ajuda de toda a comunidade, de todo mundo que puder ajudar, colaborar com a Sandra, que se coloque no lugar dela. É uma pessoa que é mãe, tem família. Desde sexta, a Sandra está trabalhando com uma vã emprestada, mas ela tem só até o fim de dezembro para utilizar o veículo, já que o colega que emprestou a vã volta de férias. Por isso, até janeiro, ela precisa ter a vã própria em mãos. O sustento da família depende do trabalho da Sandra, que é motorista de transporte escolar há mais de 15 anos. Apesar da tristeza, ela acredita que vai dar a volta por cima. Só isso que eu tenho hoje é esperança, porque é minha família, não só a minha família de sangue, mas as crianças que eu transporto, que nem eu digo para os pais quando eu vou fazer entrevista com os pais, eles são meus filhos também. O pix da campanha para ajudar a Sandra na compra de uma vã escolar nova é este que aparece na tela. Toda ajuda é bem-vinda, não importa a quantia, não importa de quem seja, mas que faça, que contribui. De grão em grão a gente vai conseguir chegar lá e ela vai dar a volta por cima, se Deus quiser.